Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a economia brasileira agora, tá certo? Vamos começar falando sobre a semana que passou. Da semana que passou, provavelmente a coisa mais importante foi a exoneração do secretário especial da Receita Federal, doutor Marco Sintra. A exoneração foi feita diretamente pelo presidente da República e a causa da exoneração foi a criação de um imposto sobre transações financeiras, um tipo CPMF. O presidente sempre foi contra a criação desse tipo de imposto, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre tentou criar esse imposto para substituir os impostos sobre a folha de pagamentos. Isso é muito importante, realmente reduzir imposto sobre a folha de pagamentos é importante para gerar emprego no momento em que a taxa de desemprego é extremamente elevada. Mas o presidente sempre foi contra, o presidente sempre se declarou contra isso e o que realmente a gota d'água no processo foi uma entrevista do secretário, do então secretário, colocando como uma espécie de fato consumado a criação do imposto sobre transações financeiras sem que o presidente tenha concordado. Aí o presidente resolveu exonerar o secretário. Por um lado, tem um lado positivo, porque de uma certa forma isso agiliza a reforma tributária, porque existia muita resistência do Congresso em relação à criação desse novo imposto. Por outro lado, tem um lado negativo, que torna mais difícil a desoneração da folha de pagamento, ou seja, a redução de impostos sobre a folha de pagamento, que é uma política de geração de empregos no momento em que a taxa de emprego é tão elevada. O ministro Paulo Guedes continua dizendo que vai conseguir fazer, que vai conseguir outros impostos, o aumento de outros impostos para substituir o imposto sobre a folha. Vamos ver, quer dizer, existe uma discussão no Ministério da Economia, essa discussão vai caminhando, vamos ver se eles conseguem realmente desonerar, que seria muito bom. Faída da reforma tributária, quer dizer, a reforma tributária continua caminhando no Congresso, existem já dois projetos, mas o ministro da Economia já sinalizou que deverá enviar um terceiro projeto ao Congresso, provavelmente ao Senado, com a criação do que ele chama de IVA Dual. É um imposto por valor adicionado que junta os impostos federais, mas mantém os impostos estaduais e municipais e cria incentivos para que os estados acabem se acoplando ao imposto federal. Mas isso é ao longo do tempo, quer dizer, é uma proposta intermediária entre o que está na Câmara e o que está no Senado e pode ser a proposta que no final vai acabar sendo aprovada, está certo? Essa semana, o ponto mais importante é que hoje, quer dizer, quarta-feira, temos reunião do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil e a expectativa do Banco Central, e a expectativa é que o Copom reduza a taxa de juros de 0,5 pontos de porcentagem, está certo? Então, estamos na direção de taxas de juros cada vez menores, pela primeira vez o Brasil consegue fazer política monetária anticíclica, ou seja, quando a economia está em desaceleração, o Banco Central consegue reduzir as taxas de juros para diminuir a desaceleração, para tentar ativar a economia, que é a primeira vez que isso acontece, porque todas as outras vezes em que nós tivemos choques deflacionários no Brasil, a taxa de inflação acelerou e o Banco Central teve que aumentar a taxa de juros para segurar a taxa de inflação. No cenário internacional, tem duas coisas, três coisas muito importantes. Na semana passada, o Banco Central Europeu se reuniu, diminuiu a taxa de depósito para menos 0,4, aumentou a compra, voltou a comprar títulos, está certo? A taxa de inflação na zona do euro está em 1%, que é metade da meta, a economia está desacelerando e mais ainda. O Banco Central Europeu pediu explicitamente aos governos para fazer política fiscal expansionista. É a primeira vez que o Banco Central Europeu faz uma declaração sobre políticas fiscais. O segundo ponto importante foi o ataque terrorista na Arábia Saudita contra as instalações de petróleo. Isso significou uma redução na oferta de petróleo de 5% de toda a oferta de petróleo mundial, uma redução extremamente importante. O primeiro efeito foi um grande aumento do preço de petróleo no mercado internacional, mas está voltando. Está voltando por várias razões. Primeiro, porque hoje um dos maiores produtores de petróleo do mundo é os Estados Unidos e a produção de petróleo dos Estados Unidos, cheio, óleo, é uma produção com o mercado quase perfeito. Significa que quando o preço aumenta, a oferta de petróleo de cheio aumenta também, o que faz com que o preço volte a cair. O segundo ponto importante é que a Arábia Saudita já disse que vai conseguir repor essa produção, esse 5% que foi de queda, nas próximas três ou quatro semanas. Ou seja, é uma questão mais de curto prazo. Então, você teve esse spike para cima, mas parece que vai voltar. É óbvio que a Petrobras não vai mexer no preço da gasolina internamente enquanto o preço não se estabilizar. Provavelmente, se estabilizar num nível mais alto, ela deverá sim reajustar o preço interno. Se estabilizar no mesmo nível que vinha antes, deve ficar constante ou se estabilizar num preço mais baixo, ela deve reduzir o preço, como tem acontecido sistematicamente. O presidente Bolsonaro deu uma declaração dizendo que a Petrobras não iria mexer no preço, como se ele estivesse intervindo no preço da Petrobras. Mas a minha avaliação é que, na verdade, ele conversou com o presidente da Petrobras, o presidente da Petrobras falou que não ia fazer, ia esperar os preços se estabilizarem para depois fazer. E aí, então, resolver esse problema. E o terceiro ponto no cenário internacional é a reunião do Banco Central americano, do FED, que também será hoje, quarta-feira, e deverá também reduzir a taxa de juros em 0,25 pontos de porcentagem, porque, novamente, a taxa de inflação está abaixo da meta e a economia está desacelerando. Essas são as grandes questões da semana passada e dessa semana. Muito obrigado e até logo. Legenda Adriana Zanotto